Um grupo de biólogos detectou algo incomum no Uganda. Uma das girafas parecia diferente das outras, com pernas notavelmente mais curtas. Depois, na Nabíbia, avistaram uma segunda girafa selvagem com anormalidades morfológicas semelhantes. Ambas são afetadas por displasia esquelética, um termo usado põe doenças que afetam o cumprimento dos membros, incluindo o nanismo. Os cientistas conseguiram estabelecer que as duas girafas tinham alturas significamente diferentes da média. O segmento mais inferior da perna da girafa da Nabíbia era mais curto que o resto das girafas, medindo 15,8 cm em comparação com os normais 21,2. Ambas tinham medidas metacarpais e radiais abaixo da média. A girafa do Uganda compensava parte da sua baixa estatura com um pescoço um pouco mais longo do que o de uma girafa subadulta, com 1,5 m, em comparação com os normais 1,4. Esta é a primeira vez que a displasia esquelética foi relatada em girafas selvagens. O fenómeno não parece ter sido testemunhado em animais em cativeiro. Assim, a condição parece ser muito rara. A razão para esta condição ainda é desconhecida, mas pode estar associada a um distúrbio genético.